Fala galera, jogo novamente, se inscreva nessa bagaça e deixa o like, mais um vídeo importante pra vocês que vêm morar nos Estados Unidos, ou se você já mora aqui nessa bagaça aqui, esse país aqui galera, é o país que está indo de água abaixo, recado importante galera, Mateus 6,33, do Coro I, o Reino dos Céus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas, galera veja aqui, muita gente, muito lobo aqui, querendo, tá, oferecendo cursos aí, o coach, faz vários vídeos no Instagram, com comerciais também, falando que você vai ser rico rápido, tá, que você vai enriquecer, que você vai ganhar 100 mil por ano, tá, e fala aquela sempre mesma historinha, eu quando cheguei nos Estados Unidos, eu cheguei aqui pobre, tá, comecei a fazer limpeza, fazia aplicativo, aí andei com o cachorro, aquela mesma vidinha, galera, vou falar uma coisa pra vocês, se você vem pra cá, morar nos Estados Unidos, se você vem pra cá, o que importa é ser feliz, tá, procure primeiro a Deus, tá, e Deus vai te abençoar, irmão, tá, Deus vai te abençoar, eu vejo muita gente vendendo, cara, sonhos aqui, coach, pra você ficar lá gritando que nem um maluco, rá, 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 cara, eu fico assim de boca aberta, um bando de idiota, velho, um bando de lobo pra roubar dinheiro de vocês, um bando de lobo, e a galera, galera, cara, toda hora eu comento, falo assim, que vídeo merda, eu falo que ele é, que a pessoa vai dar calote, e tem uma porção de gente, não tem gente escrevendo, eu quero, porque o cara fala assim, se você quer ficar rico rápido, escreva uma mensagem no Instagram, eu quero, que eu vou te mandar um tutorial, você vai gastar um dinheiro, você não vai ficar rico, isso aí é tudo pirâmide, tá, ou é mesmo, é tudo treta mesmo, pra você achar que você vai ficar rico, vai perder seu dinheiro, galera, e às vezes a pessoa vem pra cá com um mínimo, um mínimo de dois mil, três mil dólares, no sufoco, que vendeu seu carro, a sua casa, tem os bens materiais no Brasil, galera, chega aqui, não tem nada, velho, perde tudo por esses lobos, galera, são cordeiros com pele de lobos, tá, galera, eu comento toda vez que eu vejo um comercial desse, temos até que falar, fica rico sem trabalhar, cria um site, fica rico e fique rico, que fique rico dentro da sua casa, mais de cem mil por ano, mais de cem mil por mês, não existe dinheiro fácil, a não ser que você seja jogador de futebol, deputado, senador no Brasil, tá, ou 171, tá, 171 aqui nos Estados Unidos, mas o que mais tem aqui, galera, em Boston, é a comunidade brasileira, tá, a maior comunidade brasileira nos Estados Unidos, é onde tem mais 171, tá, nos Estados Unidos, claro que não são todos, eu falo com muita gente de Boston, eu conversei com um amigo Sávio, que comprou a lista, se você quer alavancar, trabalhar mais, galera, ter oportunidade de trabalho, isso aqui não é, galera, venda de curso, é uma lista, tá, que você vai comprar a lista, e lá, galera, tem uns links pra você aplicar com o seu social, o número da sua empresa, pra você começar a trabalhar, tá, uma lista por 135 aplicativos, tá, eu não estou, não estou falando que você vai ficar rico, você vai comprar a lista, vai colocar seus dados pessoais, seu social, da sua empresa, e vai entrar em contato com a empresa, pra você fazer trabalho de entrega aqui nos Estados Unidos, tá, uma lista por 135 aplicativos, tá, mas eu não tô vendendo só em falando que você vai ficar rico, tá, com o meu, com o negócio, com o meu negócio que eu tenho, que você vai ficar rico em um mês, vai ganhar 30 mil dólares por mês, galera, foge disso, se você não for 171, jogador de futebol, deputado ou presidente do Brasil, você não vai ficar rico nos Estados Unidos, galera, as coisas aqui estão extremamente difíceis, estão tudo muito caro aqui, se você não trabalhar pelo menos de 12 a 13 horas, tá, nos Estados Unidos, você não consegue viver, tá, se você quer sobreviver, vai trabalhar 8 horas, se você quer viver, vai trabalhar pelo menos de 12 a 13 horas, esse é meu último ano que eu estou fazendo aplicativo, vou mudar de profissão pro ano que vem, tá, eu só vou no Brasil agora em novembro, e quando eu voltar, tá, de novembro, eu vou aplicar pra minha nova profissão, e aí, eu vou falar pra vocês, tá, a minha profissão, vou ganhar aí mais de 100 mil por ano, tá, que não é muito aqui na Califórnia, tá, mas aí, galera, um dinheiro que vai me aliviar, eu vou falar todo o passo a passo da minha nova profissão, galera, no ano que vem, tá, pra quem quer trabalhar nessa minha nova profissão, eu só recomendo, então, ano que vem, fique ligado, que eu vou mostrar pra vocês, eu vou até fazer um novo canal falando sobre a minha nova profissão, tá, então, não se enganem, não invista seu dinheiro, galera, aqui nos Estados Unidos, não pague coach, aqui nos Estados Unidos, se você ver um comercial aqui falando que você vai ficar rico, é mentira, tá, é mentira, quem é rico aqui, quem faz faculdade, tá, de programação, quem é médico, é rico, pra você ver, ver um brasileiro trouxa, tá, ver um brasileiro trouxa, te prometendo, dinheiro fácil, sem sair de casa, sem trabalhar muito, tá, desconfia, tá, ou escreve lá, vídeo merda, picareta, picareta, tá, ou canalha, sempre escrevo essas porra, galera, nesses babacas, velho, tem muito canalha aqui nos Estados Unidos, tá, Diogo, achei que fosse só no Brasil, não, velho, aqui nos Estados Unidos tem muito canalha, e os caras pagam comerciais no Instagram, galera, pra roubar o seu dinheiro, velho, cara, é a quantidade enorme, às vezes eu tô no Instagram, passando, né, no banheiro, às vezes eu tô no banheiro, número dois, entra no banheiro, começa a ver o Instagram, irmão, caraca, velho, de dez, de dez amigos que eu vejo, cinco, galera, são de comerciais, de brasileiro aqui, oferecendo curso grátis, ou coach, pra você ficar lá que nem um babaca, pulando, gritando, fazendo macaquice, ou 70% são essas pessoas falando, você vai fazer dinheiro rápido, e outra coisa muito importante, se você sabe fazer muito dinheiro, você não vai contar o segredo pra ninguém, se você sabe fazer muito dinheiro, o segredo fica a sete chaves, e você não vai contar a ninguém, galera, eu não contaria se tivesse uma forma muito rápida de ganhar dinheiro, porque a gente já sabe, as pessoas falam isso, as pessoas pagam o curso, as pessoas desembolsam lá, 500 dólares, imagina, galera, 500 dólares pra dez pessoas, são 5 mil reais, e o cara vai enriquecendo, velho, te mandam o curso lá, que você não vai ver o curso, você vai começar a estudar o curso lá, pra fazer dinheiro rápido, que é uma pirâmide, né, o curso lá tem 20 módulos, mais 35 capítulos, você não vai ler, velho, você vai dar um dia, vai ficar tudo animado, vai ler um dia do curso, e depois, galera, você não se interessa mais pelo curso, o cara embolsou o seu dinheiro, e você perdeu 500 dólares, tá, galera, tem muito picareta, ainda mais gente famosa, influencer, famoso, tem muito picareta, não compra curso, você vai comprar o curso de alguém, galera, vai lá no review, bota lá, google review, e o nome da pessoa, e pesquise, tá, e pesquise, galera, ok, galera, que trabalha muito aqui, 13 horas, e vem uma baca, que oferece um curso, que não vai te deixar rico, porque às vezes ele comprou o curso de uma outra pessoa, ou às vezes ele traduziu o curso, e te vender uma parada, que não vai funcionar, e ele vai ficar rico, e você não, beleza? Vou aqui comprar uma picanha, tá, porque até pra picanha, você tem que trabalhar muito, e eu vou finalizar o vídeo, galera, essa loja da picanha, a loja mais barata aqui, tá aqui em Los Angeles agora, no centro de Los Angeles, passa nessa loja, tem pão de queijo, picanha barata, e vou mostrar pra vocês, só não tem galera aqui, só não tem cupim, velho, cupim, cupim tem que comer no Brasil, tá, mas tem a picanha aqui, galera, com preço muito bom, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês, vou estacionar o carro agora, e aí eu já finalizo o vídeo, olha lá galera, a loja é essa aqui, ó, Rute Pop, fica aqui na Venice, tá na quilômetro, tá agora em Los Angeles agora, beleza? Tá a loja é essa aqui, Silene, tudo bem? Tá a loja é essa aqui, ó, tem tudo, ó, galinha, 10,80, pound, não, 4,35, galinha já, peito de frango, tem peito de galinha também, tá vendo aí, ó, Muita parada, muita parada, picanha fica aqui, ó, E aí, Liliane, tem a brasileira também, Liliane, pode vir aqui, né, Liliane, Picanha aqui, galera, 7,98, 8,98, Olha aí, é, eu vou ver se tem que seis e pouco também, Tô com o preço em dólares, muito barato, vai dar 25 aí, 31 dólares, tá? E todos os tipos de picanha aqui, todos, tá? Muito barato, tá? Muito barato, tem muito, tem mais aqui também, ó, 10,98, Não, acho que tem seis e 98 isso aqui, ó, ah, não, Ó, thank you so much, appreciate it. Aqui eu tô no pacote aqui, ó, comprei online, tá vendo? O que tiver aqui, retira, minha picante seis e 98 lá também, cadê? O que é mais gostoso aqui também, que eu compro direto, vou mostrar pra vocês, ó, Que pão de queijo, galera, pão de queijo aqui é gostosão, É um dos mais baratos, é um dos mais baratos aqui dentro, por aqui, tá? Pão de queijo, ó, muito bom, Vou levar dois, Uma, três e 98 só, Galera, passa na nossa loja aqui, fala com a Liliane, tá? Queijo também coalho, É queijo coalho, Só que dá desconto, não compro queijo coalho, não, Empanada também, tá vendo aí? Parece que é gostoso, hein? Tem quatro, quatro pastéis, Cinco e 98 também, Deixa eu ver, olha, o que que mais tem aqui, Tem batata frita aqui, também tem, tem empim frito também, Que é de uma delícia, aqui, ó, empim frito, ó, Três e 98 também, galera, empim frito, muito gostoso, Só botar na fria, acabou, Não precisa fazer mais nada, é fria e só, e acabou. Aí, certo, galera, vou finalizar o vídeo, Tamo junto, passa aqui o Wild Fork, Vou deixar o link aí embaixo, Valeu, esqueça do YouTube, valeu, Até a próxima. Tchau, 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 tchau.